Olá galera, tudo bem? Estou aqui com mais um vídeo que você viu na JD e hoje eu vou mostrar para você como selar uma parede. Você não pode dizer também que vão pisar uma parede. Ela já foi toda lixada já, a parede, primeiro passo, você lixa toda a parede, já lixei ela, você vai que ela vai retirar todo o excesso de poeira, ela foi lixada, fica com aquelas grãos de areia, então você vai retirar todo o excesso de poeira. Então vamos lá, pegando o cabo de vassoura, aqui encaixa certo no cabo do rolo, aqui já está preparada a tinta já, o selador está preparado, esse selador aqui, com um selador bom, você pode colocar 10% de água, você pega de baixo para cima, você levanta no final. Quem gostar aí, se inscreva no canal, para ajudar a divulgar o canal, entendeu? Dá um likezinho aqui, ó. É uma coisa simples, entendeu? Fácil de fazer e você acaba economizando, né? Dinheiro com a mão de obra. Esse canal é feito para você que quer fazer pequeno reparo, entendeu? Então nós estamos aqui para tentar passar um pouco de experiência para vocês que é, quem sabe até aprender a profissão também, né? Seria bom todo mundo se tivesse fazer algum tipo de alguma coisa, facilitar mais para si mesmo. Vamos fazer rápido, tá vendo? Esses maletinhos aqui, ó, você tira ela, nós ficamos lá no mais fechadinho e o mais falhado, dá um fechadinho por igual. Quem não é inscrito do canal já assistindo esse vídeo aí, ó, deixa um likezinho aí para fortalecer o canal. E aí 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 Vamos lá. Vamos lá. Valeu então. Tchau até o próximo vídeo aí. Se inscreva no canal para ajudar a divulgar aí. Tchau.